Da hora, da hora. E o seu? Qual que é o seu? Eu tô sem carro. Tá igual eu. Tomo de carona. Vou mostrar os carros aí. Valeu, velho. Da hora. Bom? Beleza? Pode filmar? Pode, à vontade. Esse aqui é o seu? Céu de que lugar? Tô e o racho. Tô e o racho aí. Tá na hora, hein? Louco, 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 hein? Quantos que valem um desse aqui? Baratinho. Quantos que é baratinho? 150 contas com ambos os trens desse aí. Sério? Quer vender por 150 para mim? Não, não, não. Me arruma um por 150 que eu quero. Não, 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 não. Aí você machuca o papai. Valeu, velho. Bom? Bom dia. Vamos. E aí? Estamos filmando. Tá de novo, né? Vocês são de onde? Ramamato. Papai, esse aqui tá tonto. Tá inteirão, velho. É isso aí, galera. Aqui vamos. Você é o Zusa? Isso. Ah, eu fui várias vezes no evento de moto, você tava lá. Sério? Que moto você tem? Eu tinha. Eu tinha uma Rayabusa, tinha uma Ripsal, viu? Ah, não. É, o Periqueta. Periqueta. Você anda de moto? Olha que da hora. Agora... Da hora, da hora. Vendia o mês passado. Jipeiro agora. Agora é jipeiro aí, ó. Mudou. Mas é nóis, é nóis. É a mesma vibe, cara. Ô, jipe é da hora também, pô. É isso aí. Valeu, hein? Valeu. Valeu. Fala, Rodela. Fala aí, Zusa. E aí, Rodela? Beleza? O rapaz vai vir gente pra caramba, hein, Rodela? É brasileiro? Hã? É brasileiro. Tudo brasileiro, velho. Tem gente pra caramba, mano. Da hora. Ó, os caras estavam fazendo reunião aqui. Bora vai, hein? Começou agora, Vá? Já não. Não? Daqui a pouco começa, hein, galera. Tá se esquentando. É isso aí, galera. Começando mais um vídeo. A gente chegou no encontro aí, acabei de falar com o Rodela e ele tá esperando lá na parte de baixo. E é pra lá que nós vamos. Já vai chegar e é pesado, hein? A gente tá comendo ali, filho. É. A gente tá comendo ali, hein, não, venda? Ó, a direção ficou boa. Ô. Oi. Chegou, tá descendo o caminhão, cara, né? É. Tá na entrada, né? Beleza? Beleza? Vai chegar? Caralho, olha o rio, velho Tá cheio Show meu, né É aqui? É Tem nem esse espacinho aqui Mas ali pra frente, ali tem mais, né O quente tá na fuga aqui Não, tá, não queria pra dar um rolê, né Ó, rapaz Eita Aí, mano Aí, mano De novo, mano Da hora, hein, velho Pessoal, isso é louco Deixa eu conversar com o rapaz aqui, mano Esse aqui é da nossa gang, porra E aí, mano Tá perdido aqui, velho Botar a bichinha pra rodar aqui, né Aí sim, e aí Tu mora aqui perto? Não, eu cheguei o camis em meia hora Ah, rapidão Meia hora e quarenta minutos É isso aí, mano Vai brincando Vai brincando, né Galera, ó Hoje tá punk aqui, hein Chegou uma galera Tem bastante gente aí, velho E a gente vai filmar tudo Esses trens aí, hein Pra vocês, hein, moçada Aí, ó Cada um de frente do outro Maravê, em peso Da hora, hein Vai ficar aqui, por enquanto Dá uma olhadinha melhor, né Gai? Pra mostrar esses carros aqui O pessoal vem de longe, mano Vem de longe, vem de longe, mano Olha esse Jeep aqui, velho Esse aqui tá punk também, né Esse aqui tá nervoso, hein Ó Rapaz do céu, mano Chique, hein Chique demais Isso aí Foi o encontro aí Meio que em cima da hora Em cima da hora, né Teve menos de uma semana Pra reunir o pessoal Mas aí, gente, pra caramba Isso aí, ó Da hora, hein Tá hora demais É, louco Eita, molhão Vamos fora, velho É demais Agora ficou fresquinho Agora refrescou foi tudo aqui, velho A hora, velho A hora, velho Não, não é? Ah, mas o que é isso? Não, não é? 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 Dá? Dá pra ver o chão? Dá, mas você vê que... Cuidado! Do Narva é assim, ó Vai chamar a rodela? Chama a rodela aí Vem cá a rodela! Vem cá! Ah? Só vem, só vem Não, não é? Depois você vai dar um rolê na... Tá vindo demais Vai falar pra você dar um rolê aí, Rodel Ó, irmão, tá vendo? Ó, irmão, tá vendo? Opa, é nóis! Ó, a câmera tá até torta, tipo Não, não Ah, é, mano? Ó o parro aqui, Rodel O cara é louco, Dudo É louco, esse aí não tem barrafulho, né? E aí, Rodel E agora ou depois? Não, não, depois eu tô trocando com os caras aqui Aí, galera, o Papi também tem o canal no YouTube Vai, mano, mete o louco aí Vai, mano, mete o louco aí Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vou ganhar dinheiro aqui, ó Ó É, outra ladeira É, outra ladeira Bora, bora Ó, chegando na regra pro lado daí, ó Hihihi Não, 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 não Os caras não vão querer andar atrás de você mais não Cadê o Roberto? Está vindo lá atrás Rapaz Não conhece o pico aqui, você vê não, né? Não, mano É outro nível O que é que eu piscar aqui, vamos descer aqui também Lugarzinho esse, na verdade, não é para eu ficar entrando em esses matos, lá tem um buracão Um buracão, um poço assim, né? Está piscando e está gravando Piscando e está gravando Ae galera, a gente entrou no meio do mato agora Boa tarde, boa tarde, boa tarde É assim? É Tiozão, né? E vocês que não gostam de mim, vai tomar no meio do Você gosta de ele, mas você sim Olha a tiazinha Olha a tiazinha Tiazinha, você viu a reação da tiazinha aí, né mano? A tiazinha curtiu, velho Olha O que vai? Não, tá eu, seu primo Ah, o Alex também está aqui Ah, o Alex está vindo lá atrás Você desceu aquele concreto direito E aí Espera os caras aí Aí só vem se vindo a trilha Vamos Caralho É louco, velho É louco, velho É aonde que os caras passam É quem tem aqui E aí E aí E aí E aí E aí Fudeu, hein Fudeu, hein bei Uhuca Ele tem que conhecer as picas, hein? Esquenas Aí, agora vai, hein Eita, nóis Olha, velho É louco, velho Será que é grande, hein? Olha o Fábio aqui também Da hora, mano É isso aí Pode mais, né? Pode mais Pode mais Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Música 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 É Fica bonito hein Fala aí Rodel Encontrou um top hein Fazer mais Foi muito em cima né Olha o Takuya O Takuya está ali no comando Fala aí Takuya Olha o Takuya que veio aqui hein Ok ok Obrigado né Fala galera Fala galera do canal do Zuza Estamos juntos aqui de novo Obrigado pela presença do evento Rodel É um convite Entendeu? Tá massa demais né moleque É porque ó É o que eu falei Eu não tenho jeito mas nós temos amigos aí que tem Mas vai cair de carona né Pô Achei uns lugares ali hoje que eu nunca Não Aquela descida ali é louca né Cora mano Tá louco Aí galera ó Da hora Pegue um moleque aqui Tá muito bom Vai ter mais cristão Bora lá Bora lá Valeu